Atitude serve que isso for cobrado Não se empolga com a atitude Vem com o alicerce bem fortificado Dinheiro não vai comprar atitude Calma o leão, exibicionismo não é superação Vários misturam até luz com precisão Vários misturam a ganância com ambição Até penso no Proface e no Air Max Mas minha prioridade é beber minha véia de triplex Mas só minha vontade sem correr não acontece Eu tô correndo pra ver o meu pivete Mais playboy do que o do Messi, aê! Sou da parcela que mete o pé na cancela E faz o pão com mortadela melhor que o gourmet Visão de futuro é só viver colhendo os frutos Então cuidado com o plantio que cê traz pra você Eee, eeee, eeeee Èe, pra quem não sabe aonde vai qualquer parada serve Eee, eeeeey, eeeeee, tem uns que pensa, uns que assiste, uns que faz acontecer Eeeeeeee, eeeeeeé, Demontor confuso paraaker Eeeeee, eeeeee, pra quem não sabe aonde vai qualquer parada serve 富 человек tem uns que pensa, uns que fica контрgo Google o logo Eee, tem uns que pensa, uns que assiste, uns que faz acontecer Frase de incentivo é contra tudo dia cinco Eu não tenho tempo pra me abalar pro checo Terapia é saber que o mal é no ofensivo E que de onde eu vim todo mundo é louco Pouco, eu vi a multiplicação do cara Pouco, e a certeza de vitória era pouca Mas aí é DJ, essa altura do campeonato Eu já tava acostumado a lidar com pouco Eee, eee, pra quem não sabe aonde vai Qualquer parada serve Eee, eee, tem uns que pensa Uns que assiste, nós que faz acontecer Eee, eee, pra quem não sabe aonde vai Qualquer parada serve Eee, eee, tem uns que pensa Uns que assiste, nós que faz acontecer Eee, 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 eee Pra quem não sabe aonde vai Qualquer parada serve Legenda Adriana Zanotto